Oi gente, eu queria gravar esse vídeo bem quando já tomei a decisão, tipo, acabei de ler se eu fui pra final ou não e eu queria falar algumas coisinhas antes do desafio Melius, mas eu peço pra todo mundo assistir até o final porque eu quero contar uma história pra vocês e eu queria muito, muito, muito que vocês ouvissem ela e, tipo, levassem pra vida e esse vídeo eu acho que vai ser um vídeo sem edição, sem nada, mas é um vídeo bem, tipo, o mais real possível Vocês sabem que eu tava participando do desafio Melius, pedi ajuda de muita gente, muita gente votou, muita gente entrou nessa comigo muita gente divulgou, muita gente, cara, sério, vocês me surpreenderam muito, tinha gente que pegava e mandava print cara, eu voltei pelo meio da minha mãe, do meu pai, da família toda e eu me surpreendi muito, 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 sério eu fiquei muito, muito grata, então antes de mais nada, eu não fui pra final, tá? mas eu queria agradecer a todo mundo, todo mundo, de todo meu coração, que votou em mim que me ajudou a Ness, que entrou de cabeça a Ness comigo sério, cada pessoa que votava, eu agradecia muito, muito, muito eu orei pra vida de cada uma dessas pessoas, juro, tá? e ontem à noite, eu entrei no site do Melius e eu dei, tipo, uma olhada geral, sabe? Li o último, o regulamento, o regulamento lá e eu li, e eu cheguei, parei assim, eu falei, cara, eu não vou pra final eu sei disso, tipo, eu já tinha aceitado e ontem eu chorei muito, né? Porque eu só choro, né? Ui, ainda tô de TPM, mas tudo bem e... mas eu, cara, eu chorei, sei lá eu acho que não é legal não chegar na final por uma coisa que eu tava, sabe? Opa, bateria fraca dando tanto de mim mas eu sei que faltou muito ainda de mim porque eu tava trabalhando o primeiro vídeo, eu tava estudando ainda e, cara, eu não podia, tipo, dar todo eu pra esse vídeo, sabe? então eu sei que se eu parasse, me esforçasse e tirasse tempo pra isso eu conseguiria tirar muito mais de mim só que, tipo assim, ó esse desafio, com certeza, foi ótimo o meu canal, ele praticamente dobrou eu... na hora que eu li o primeiro desafio que era mostrar a tua cidade como se fosse um ponto turístico eu fiquei, tipo, eu acho que eu já vou desistindo primeiro e, tipo, mil e quinhentos, mil e trezentas pessoas uma coisa assim, eu tava contando desistiram, tá? não chegaram até o último desafio então eu acho que, tipo assim, eu aprendi muito com isso eu tinha data pra entregar eu tinha hora pra entregar então, com certeza, isso, tipo, foi ótimo pra mim eu aprendi muito com isso eu queria agradecer de verdade pra todo mundo que acreditou em mim se esforçou pra que eu chegasse na final infelizmente, eu não cheguei ontem tava no chororô mas, antes de dormir, eu orei e falei assim Deus, se eu não chegar na final eu quero que tu me dê entendimento disso, sabe? que eu não fique chorando ai, meu Deus, eu cheguei na final quebra em minha cara mas, se não for da tua vontade ok, beleza faça, tipo assim, eu aceitar isso e daí, que entra a história tudo começou, é tipo assim, ó é em questão de sonho tudo começou quando eu era bem pequenininha nem tanto pequenininha eu acho que eu tinha 7 anos e o meu pai, ele tava desempregado na época foi um período bem curto, sabe? só que eu sonhei com uma cachoeira super limpa caindo peixe, 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 peixe e peixe, desde pequenininha me ensinaram que eram coisas boas que era vitória na vida que tu ia crescer na vida e depois desse sonho um dia depois o meu pai, ele foi chamado pro emprego que ele queria, sabe? então, foi ai que eu comecei a acreditar no meu sonho mas também, ele era pequenininha e tipo, pra mim só era coisa boa sonhar com peixe e morte sonhar com dente era isso que eu sabia de sonho até que esse ano foi o ano dos sonhos o ano, assim, top, sabe? dos sonhos por quê? eu tirei uma semana de oração, assim porque eu tava falando muito com Deus Deus, eu tenho muito isso no meu coração e eu queria muito fazer isso só que eu não sei se eu sou louca de pensar isso ou se realmente é da tua vontade e tu quer isso pra minha vida então, se for da tua vontade tem como o Senhor me responder? pode ser de qualquer jeito só, tipo, fala comigo é isso e nessa uma semana, assim, orando Deus apareceu num sonho tipo, ele não apareceu assim Oi, eu sou Deus é isso que eu quero pra tua vida mas, eu sonhei ela falou, tipo Ah, será que é isso que tu quer pra minha vida? gente, um grilo começou a gritar, né? mas tudo bem isso não me afeta vamos continuar e eu falei assim Deus, será que é isso que tu quer pra minha vida? e ele foi lá e me mostrou eu fazendo aquilo que eu tava perguntando pra ele e ele falava assim com meu ouvido bem baixinho é isso que eu quero pra tua vida e é isso que tu vai fazer tu vai fazer muito disso e eu fiquei eu acordei chorando, né? resumindo e, tipo Deus falou comigo através do sonho, sabe? e, cara depois daí eu não sei se foi pira da minha cabeça se foi o que que foi mas tudo que eu sonhava acontecia tipo, não ai, virou vidente não, nada a ver mas, tipo assim, ó de eu tá indecisa e eu sonhar com uma, tipo assim uma vez eu sonhei com uma caneca eu fui procurar procurar fui procurando procurando e aquela caneca fez um total sentido na minha vida sabe? então, tipo não era vidente mas as coisas tudo do meu sonho fazia sentido podia sonhar com uma caneca com uma caneca que fazia sentido sabe? até que ontem à noite tava orando, né? me dê entendimento se não for da tua vontade Deus beleza, ok eu aceito só me dá entendimento e eu fui dormir o que que aconteceu? quando eu fui dormir eu comecei a sonhar eu sonhava que eu fui viajar com algumas pessoas né? que eu não posso dar referências porque depois essas pessoas vão ter coisa no sonho mas eu fui viajar com essas pessoas era tipo num sítio e a gente alugou uma casa num sítio e na frente tinha um lago enorme, enorme, enorme só que o lago era muito sujo, gente muito sujo pra vocês pensam num lago sujo era aquele lago lá e eu ficava, gente que lago imundo era barro não era água era barro e eu peguei um pote ele era um pote redondinho e eu afundei no lago e quando eu vi eu pensei nossa que nojo essa água só barro nem é água e o pote tava furado começou a pingar água desse pote pingar, pingar, pingar e quando tava no fundo eu vi três peixinhos se batendo eu falei assim tem peixe enchi de água de novo enchi de barro de novo no caso, né? e eu fiquei assim gente, o que que eu faço? tem peixe nesse lago imundo e tinha pessoas exatamente rosto de pessoas falando assim ai, larga esse peixe Ana Júlia que água nessa água imunda tu tá pegando esse peixe larga esse peixe e eu ficava cara não vou largar esse peixe e daí eu peguei escondido e trouxe pro meu quarto nesse sítio tinha uma casa lá que a gente alugou e eu bem assim se eu botar água limpa eu vou matar os bichos, né? se eles não estão acostumados com água suja se eu botar limpa eles vão matar o bicho eu vou matar o bicho então o que que eu vou fazer? deixar ele na água suja e eu acordei só que quando a gente acordou eu falei assim gente eu vou ganhar esse desafio eu sonhei com peixe só que tipo não sabe? não daí na mesma hora eu parei assim não, mas tem alguma coisa errada esses peixes estavam numa água tão suja numa água tão suja sabe? por que que por que isso? e daí eu peguei e falei assim cara tudo faz sentido tudo faz sentido eu tô toda arrepiada gente juro pra vocês eu falei assim se eu sonhei com peixe tava numa água ruim peixe significa coisas boas sabe? ai que tu vai ter vitórias na tua vida que tu vai colher coisas boas mas ele tava numa água tão suja tão suja mas ele tava vivo ainda e o que que eu pensei passando pra vida real que a que a minha que o meu tipo sucesso coisas boas da minha vida tão ali só que tão rodeada tanto de momento ruim de toda negatividade e de tantas pessoas que tinham rostos nos meus sonhos que mostravam exatamente no meu sonho falando assim ó lá é pro teu peixe e tipo na vida real é tão assim sabe pessoas exatamente as mesmas pessoas falando assim larga pra que? para de sonhar para de pensar nisso sabe? tipo não não do desafio Melios mas tipo assim cara eu quero ser isso para de pensar assim larga isso tu tem que ser isso sabe? tantas pessoas no mesmo no mesmo rostinho que aparecia assim no meu sonho larga disso é na vida real sabe? a minha vitória meu sucesso tava ali e tá todo mundo falando larga disso larga disso ah eu já falei mil vezes mas é porque eu não sei se dá pra entender e esses peixes estavam numa água tão suja que parece que tipo assim ao redor de mim parece que não é um momento sério de algumas coisas parece que mas tá na minha mão sabe? aquilo tá na minha mão e parece que é só eu não desistir daquilo então o que eu quero dizer pra vocês? eu falei mil anos pra dizer o que? se vocês tem um sonho de vocês se vocês tem um objetivo pra alcançar da vida de vocês pode ser de qualquer coisa nesse sonho eu não levei só tipo assim do desafio porque cara é um desafio que me ensinou muita coisa mas se vocês tem um sonho tá na mão de vocês por mais que tenha pessoas ao teu redor falando larga disso tá na mão de vocês por mais que a água até suja o momento esteja horrível e tudo ao teu redor conspira pra te abandonar o peixe cara eu venho aqui dizer pra vocês não larga o peixe sabe? não larga o peixe no meu sonho eu lembro exatamente assim porque eu peguei e falei assim cara eu não vou largar esse peixe e eu levei pro meu quarto e falei assim o que eu vou fazer agora com esse peixe com a água suja eu não sei mas tá na minha mão e eu vou cuidar desse peixe então eu não sei se eu consegui passar isso pra vocês mas vocês estão com o peixe na mão vocês estão com o sonho de vocês na mão de vocês e por mais que tudo ao redor de vocês por mais que vocês estejam gulindo água suja barro não desiste do sonho de vocês tá vocês são donos do sonho de vocês se não deu certo agora o sonho de vocês como não deu o meu cara tudo tem sua hora talvez realmente não seja isso pra minha vida sabe mas talvez tenha gente muito mais empenhada nisso mas tá na minha mão ainda e nada 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 gente nada vai fazer eu desistir dos meus sonhos ninguém é dono dos meus sonhos sabe eu não vou deixar ninguém pegar os meus sonhos e destruir eles então eu só venho dizer pra vocês vocês são o sonho de vocês na mão e se alguém falar larga o peixe você falar eu me viro com esse peixe eu vou pro meu quarto tudo embarrado mas que eu vou cuidar desse peixe eu vou cuidar então cuidem do peixinho de vocês tá e se falarem larga o peixe eu falo assim eu vou cuidar do meu peixe tá bom então ai quis ser breve mas não fui breve mas eu espero que tenha passado alguma coisa boa pra vocês e nunca larguem o peixe de vocês beijo o peixe de bom tchau tchau tchau